E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui iniciando uma conferência, um bate-papo com relação a esse assunto que me perguntaram recentemente. Inclusive vi outros amigos aqui do segmento de marketing de rede compartilhando esse assunto também nas redes sociais. E acho um tema muito atrativo e interessante de ser debatido porque eu já passei por essas três fases aí. A fase da parte onde passei pela faculdade, pela pós-graduação, bem como também tenho hoje, vamos fazer em breve, cinco anos que atuo nesse segmento de marketing de rede. E também já tenho acompanhado diversas pessoas desde minha formação acadêmica que também ingressaram nesses cursos preparatórios para concursos vestibulares. E esse tema que eu quero compartilhar aqui com vocês é o seguinte, porque primeiramente para poder quebrarmos alguns paradigmas com relação ao marketing de rede. Para quem não conhece e quem está nos assistindo aqui agora, temos aí vários amigos do mesmo segmento. O que se trata esse assunto? Nós temos hoje pessoas que entram na faculdade, por exemplo, e com a perspectiva de estudar durante quatro anos, certo? A partir dos quatro anos conseguir uma grande oportunidade de trabalho e aí sim ingressar no mercado de trabalho, a partir do momento que informa. Hoje já é uma realidade que muitas pessoas sabem que somente um diploma não é um diferencial. Já muitas propostas boas de mercado requerem um preparatório como um MBA, requerem um preparatório um pouco maior. Você tem que ir além da média para você conseguir uma ótima oportunidade de trabalho. Pois bem, eu tenho minha formação como processo gerenciais, que é um curso preparatório tecnólogo. Também hoje já tem o mesmo peso de um diploma de administração. E quando eu fiz minha faculdade e encerrei ela em dois anos, eu vi a necessidade de me especializar mais. Foi quando eu ingressei no MBA de gestão de projetos na Universidade Federal de Juiz de Fora. E durante o percurso desse MBA, eu vi que talvez isso não seria o suficiente para poder ingressar em uma grande oportunidade. Foi quando eu comecei também a me especializar em inglês. Afinal, qualquer pessoa que deseja participar de um processo trainee tem que ser no mínimo fluente em inglês, na língua nativa portuguesa. Tem já outros processos trainee que te exigem alemão, que te exigem espanhol fluente também. Então, o que eu analisei? Que foram basicamente seis anos dedicados a estudos para poder sair com aquela perspectiva de estou formado, diplomado, especializado em inglês, com MBA. Agora sim eu vou conseguir uma grande oportunidade de trabalho. E aí vem a realidade. Participei de alguns processos trainees, não somente na minha cidade onde resido hoje, que é Juiz de Fora. Porém, participei de processos trainee em Rio de Janeiro, em Belo Horizonte. E aconteceu uma coisa muito curiosa, que acredito que muitos jovens vão se identificar com isso também. Que a gente se prepara, quando chega no mercado tradicional, te requer experiência. E aí eu me pergunto, como é que eu vou ter experiência se nenhuma empresa me oferece a oportunidade de ter experiência? Então eu me deparei com esse dilema. Entrei nos processos trainee com o objetivo de sair como gestor, fazendo também auditoria. E a grande barreira que eu encontrei foi que as pessoas que eram selecionadas, vou citar por exemplo, participei do INDG para poder prestar consultoria. De 11 mil pessoas que participaram do processo, fui até a fase final. Mas os selecionados, os poucos selecionados, eram pessoas com vivência no exterior. Eram pessoas que já tinham alguma possibilidade, através de um patrocínio talvez, de conseguir estudar e sair aquele ponto fora da curva, literalmente. Sair do básico. E como que venho de ensino médio e ensino fundamental em escola pública? Fiz minha faculdade numa faculdade privada, MBA eu fiz numa universidade. Porém isso não era o suficiente, não era um diferencial. Certo? Então me frustrei, literalmente, com o mercado tradicional. Devido não encontrar grandes oportunidades. Consegui sim um trabalho como analista de suporte, que me dava o básico para suprir as despesas diárias e talvez fazer uma outra viagem aí no ano. Mas o que eu comecei a almejar foi empreender. Porque sei que conheço minha capacidade, porém sei que não teria uma disciplina tão grande para estudar 5, 6, 7, 10 anos para poder realmente cair em cima de concurso público. E conseguir um excelente concurso como o da Receita, algum concurso que me pagasse aí uma renda acima de 10, 12 mil reais mensais. Então o que eu visualizei é o seguinte. Que deveria empreender. E quando eu comecei a procurar mercados para empreendimentos, me deparei com um problema de capital para investimento. Certo? Isso aí era um problema que também tinha no começo. Veio uma possibilidade de montar o ranário, que era um mercado que eu gostaria de investir no criação de carne de rã, que é uma carne nobre hoje, consumida por atletas. Mas me requeria um investimento de 70 mil reais inicial fora capital de giro. Então, adiei essa ideia de empreendimento e comecei a empreender com outros negócios mais simples. Iniciei também investimento no marketing digital através de publicidade no YouTube. Esse sim me deu um retorno financeiro atrativo em sete meses, porque consegui conciliar com o meu antigo trabalho tradicional. Mas eu vi que tudo tinha um teto. E daí sim eu decidi investigar um pouco mais sobre o marketing de rede. Fui apresentado através do meu irmão a esse mercado. E quando eu comecei a estudar, eu vi que seria uma construção. Que realmente não existe promessa de dinheiro fácil. Desconfie se um dia eu vi de alguma empresa que te propõe ganhos imediatos de 3, 6 meses de ficar milionário. Isso não existe de fato. Nós estamos falando de um negócio sério, ético. Então vale a pena sempre investigar qual é a empresa que você está ingressando. E quando eu analisei o mercado de marketing de rede, eu vi que isso seria similar a uma faculdade. Em que sentido? Que não necessariamente requer você ser diplomado para poder fazer o negócio. O negócio vai desde o senhor João ao doutor João. Desde a senhora Maria à doutora Maria. É uma oportunidade para todos. Mas que requer sim uma disciplina e um foco muito grande de você aprimorar conhecimentos. Então quando eu ingressei nesse mercado, vi que precisaria entender melhor de planejamento financeiro. Vi que precisaria aprimorar muito a questão de comunicação com pessoas. E na prática fui melhorando as habilidades em vendas também. Porque hoje qualquer negócio, empreendimento, o primeiro passo é você ser especialista na venda do seu produto, do seu negócio. Então comecei a me especializar. Os primeiros dois anos foram desafiadores. Porque realmente imagina que você vende um mercado tradicional. E implantar esse chip de empreender, de entender a questão do investimento. Que dinheiro gera mais dinheiro. E aí você começa a mudar alguns hábitos. Transformar maus hábitos da vez que eu tinha de gastar tempo demais com internet, redes sociais. Gastava muito tempo com videogames. E passar a investir em tempo de qualidade. E poder investir em boas leituras de livros. Investir em cursos de aprimoramento pessoal. Enfim. Os dois, três primeiros anos. Assim como qualquer outra empresa. Segundo os dados do Sebrae. É onde 70% das pessoas desistem. Mas fui persistente nos três primeiros anos. E a bagagem de conhecimento é algo avassalador. Mas além do desenvolvimento pessoal. O que eu gostei muito no mercado do marketing de rede. É que a gente tem como gerar renda. Ainda enquanto nós estamos aprendendo. Porque nos três primeiros anos de projeto. Já tive oportunidade de fazer algumas viagens internacionais com os gastos pagos. Tive oportunidade de fazer diversos cursos preparatórios. Estar no meio de pessoas que hoje são referências a nível mundial. Um negócio que eu compartilho hoje com a empresa Minilife. Então a gente sabe que nós somos fruto do meio que vivemos. E essa vivência com pessoas empreendedoras. Pessoas visionárias. Ajuda que nós também nos desenvolvemos e evoluímos como pessoa. Para poder manter um nível de pensamento e raciocínio similar a essas pessoas que hoje já são referências no mundo. Enfim. O que eu quero compartilhar aqui nesses cinco anos de empreendimento. Que finaliza esse ano agora. Cinco anos de Minilife. Desenvolvendo esse trabalho. Por reconhecimento são mais de 23 viagens internacionais. Como compartilhei recentemente. Mas o que eu quero deixar de recado a todos é isso. Que vale a pena experimentar por 90 dias um negócio como esse. Experimente o nível de evolução como pessoa. Evolução na parte financeira. Nessa parte empreendedora. Experimente essa questão da qualidade de vida que oferece esse segmento de negócio. Que já é uma realidade para nós no século XXI. Temos aí diversas empresas no Brasil que já estão migrando seu modelo de negócio. Do marketing tradicional. Que é aquele sistema loja, cliente. Agora para um sistema onde você capacita distribuidores para a representação comercial dos produtos. E estou muito satisfeito. Que eu posso compartilhar isso. Que se pudesse fazer tudo de novo. Faria outra vez. E com certeza o resultado de cinco anos seria em menos de um ano. Devido a experiência que a gente vai agregando no negócio. Aqui tem o Samuel Augusto compartilhando também. Que foram desafiadores os primeiros dois anos. Mas realmente é fantástico. Fantástico poder compartilhar essa oportunidade com outras pessoas. Fora os ganhos que a gente tem financeiro. Qualidade de vida. Liberdade de tempo. Então imagine o seguinte. Eu quero compartilhar esse vídeo especificamente também para os jovens. Que estão ingressando aí na carreira secular. Avalie a possibilidade de desenvolver um negócio durante cinco anos. Onde você ao final de cinco anos tem a possibilidade de já ter uma renda residual. Que te gera ganhos vitalistas e hereditários. Obviamente que de acordo com a intensidade de trabalho e dedicação para esse negócio. Alguém de vocês que está compartilhando agora desse momento dessa live tem alguma pergunta com relação ao marketing de rede? Algum comparativo? Quer agregar algum comentário? Algum debate em relação a esse assunto? Sirleia, seja bem-vinda. Fábio Basílio. Fábio Basílio também tem uma história maravilhosa nesse projeto. De formação jornalista. Mas hoje desfruta dessa qualidade de vida que a empresa Minilife também. Uma leitura que eu vou sugerir às pessoas que têm curiosidade em saber sobre esse segmento do marketing de rede. A primeira leitura básica é o livro de Robert Kiyosaki. Que fala sobre o pai rico e o pai pobre. Porque esse livro vai te mostrar já uma visão bem clara. De onde 95% da população mundial se encontra hoje. Que é no quadrante empregado e autônomo. Certo? Que são pessoas que nós obviamente não desmerecemos nenhum tipo de trabalho. Porque ele é importante para todo mundo. Mas imagina, as pessoas hoje estão com um chip, um conceito que tem que trabalhar, vender horas de vida através de um salário. E isso acaba gerando ganhos, renda limitantes. Certo? São poucas as pessoas que fogem dessa curva que conseguem ter uma liberdade financeira trabalhando para alguém. Já temos pessoas que decidem ser autônomas. Porém a questão do trabalho autônomo é que tudo depende somente de você. E essas pessoas geralmente acabam ficando com o tempo muito limitado. Às vezes não pode se dar liberdade ou luxo de tirar uma férias de 15, 30 dias. Porque se não o trabalho não gera renda. Então essas pessoas geralmente, e tudo depende deles, são pessoas que não podem pensar nem em adoecer. Geralmente quando tem um empreendimento como um escritório de contabilidade, quando tem um escritório de advocacia ou alguma coisa do tipo. Fica casado com aquele empreendimento. Porque se para de trabalhar, para de ganhar. Então hoje imagine que 90% da população se encontra no quadrante empregado. Outros 5% se encontra nesse quadrante autônomo. Que é uma pessoa que trabalha por conta. Já nós temos pessoas que decidem ser donos de grandes negócios. E segundo o Sebrae, um grande negócio é um negócio acima de 500 funcionários. Um negócio que ele se torna sustentável sem necessariamente ter a presença do dono da empresa. Que é o caso de um acionista. Ou alguém que gera um sistema que gera renda sem necessariamente ter que trabalhar em prol disso. Apenas 4% da população mundial se encontra nesse quadrante de donos de grandes negócios. Que gera renda sem necessariamente trabalhar por isso. 4% da população mundial se encontra nesse quadrante. E 1% da população mundial se encontra num quadrante chamado investidores. Que são pessoas que entendem o conceito do dinheiro. E conseguem fazer com que o dinheiro gere mais dinheiro. Que a riqueza atraia mais riqueza. É o caso de pessoas que trabalham com ações. Que conseguem fazer com que o dinheiro gere mais dinheiro sempre. Então voltando agora para o nosso modelo de negócio Smart Rede. Qual que é a grande vantagem? Que nós temos hoje um modelo, um sistema, um negócio. Onde uma empresa, vou citar por exemplo a AlminiLive que é a qual eu trabalho hoje. É uma empresa que ela já se preocupou com tudo. Desde logística do produto. Ter um produto diferencial de mercado com uma patente, uma tecnologia exclusiva. Ter um modelo de negócio onde desde a fabricação até o produto chegar no centro de distribuição. Onde o distribuidor tem acesso. A empresa se carrega de toda essa dor de cabeça. Que a gente sabe que uma empresa dá bastante dor de cabeça. Falar de funcionário é algo complicado. Mas, então a empresa ela já cuida de tudo isso. E nós como executivos da empresa somos encarregados de duas coisas basicamente. Gerar o varejo do produto. E somos encarregados de fazer a parte de gerenciamento e formação de equipes. Geralmente essa parte de gerenciamento e formação de equipe é algo opcional. Ninguém é obrigado a fazer isso. Mas é um modelo do qual você pode, de fato, se frutar de liberdade de tempo e liberdade financeira. Aí muitas pessoas perguntam, mas Alex, será que esse negócio de botar gente, convidar pessoas, isso não é uma pirâmide financeira? Então, com relação a esse assunto, nós digamos o seguinte, botar gente tem que avaliar de onde vem o conceito de dinheiro da empresa. Se você tem uma empresa que tem um produto diferencial, onde a base de ganhos, de riqueza da empresa vem do varejo ou consumo do produto, aí nós temos uma estrela que é o produto. Sem o consumo, sem a venda, ninguém ganha dinheiro com isso. Se é uma empresa onde os ganhos vêm de fato de adesão de pessoas por adesão, aí pode desconfiar, avalie a veracidade da empresa, sua parte financeira, se é algo sólido. Mas vamos pegar, por exemplo, a empresa sólida, empresa que tem um produto diferencial, onde todos os ganhos, toda a riqueza vem do varejo e do consumo. Se a gente compara com o mercado tradicional, se eu abro hoje uma loja, um comércio, eu não tenho que convidar pessoas, contratar pessoas para que elas trabalhem para mim nessa loja? Então, eu vejo essa visão bem pequena. Se fosse uma loja de bairro, contrataria ali dois ou três funcionários. Se eu já penso numa indústria, uma indústria, a gente já está falando de algo maior. Eu vou ter que convidar mais pessoas a fazerem parte disso. Consequentemente, uma indústria vai me gerar um ganho maior, certo? Se eu penso no conceito de franquias, eu vou fazer uma franquia que vai ser a matriz e vou vender franquias para o Brasil todo. E vou investir e vou trazer muitas pessoas para esse negócio. A gente está falando de número muito maior de gente. Então, o modelo multilívia é similar a isso. É um negócio onde você, por agregar pessoas, você está otimizando o seu tempo. Você otimiza os seus ganhos porque a partir daí não depende só de você, sua renda, só do seu varejo. Mas de todas as pessoas que você associa a um projeto como esse, diretamente ou indiretamente você passa a ter comissões generosas sobre o seu negócio. Ok? Então, o Minilife, assim como outras empresas no segmento de marketing de rede, quando você faz um investimento no negócio desse, tenha em mente que é uma construção. Como se fosse um edifício. Você vai começar os alicerces, que é onde você vai trabalhar o seu conhecimento com relação à empresa, ao seu produto. Com base nisso, você vai se aprimorando seus conhecimentos e habilidades na prática. Não fique muito preso aí à teoria, mas faça parte para a prática. Falar com pessoas todos os dias, aprenda o que dá certo, o que dá errado, fazendo diariamente o trabalho. E aí você começa a construir as bases do seu negócio. Mas visualize isso, voltando no nosso comparativo do início dessa apresentação desse vídeo. Se eu tenho que dedicar 5 anos, no mínimo, a uma faculdade, onde eu vou ir nas aulas todos os dias, vou dedicar 4, 6 horas de estudo diário, fora o tempo que eu vou estar dentro da sala de aula, para poder me formar no fim do ano, tenha a mesma disciplina que o seu negócio de marketing de rede. Dedique horas de qualidade, não quantidade de horas, sim, qualidade nessas horas. E nessas horas que você dedica o seu negócio, invista em conhecimento, invista em prospectar novos clientes ao produto, prospectar novos parceiros de negócio. Imagine que em 5 anos de trabalho, fazendo isso diariamente, com a mesma disciplina de uma faculdade, posso falar com base nesses resultados que é improvável gerar uma renda residual inferior a 20 mil reais mensais. Isso é seguro. Assine embaixo, desde que você faça o que deve ser feito e muito bem feito, com qualidade. Tá bem? Então, esse é o recado que eu tenho para poder compartilhar com vocês, que olhe diante esse prisma. Negócio, marketing de rede, como não um negócio de renda imediata. Sim, algo que vai te trazer liberdade financeira dentro de 3 a 5 anos de muita constância, dedicação e trabalho. Ok? Então, pessoal, obrigado aí pela participação de vocês nessa transmissão. Vou deixar esse vídeo aqui gravado para se alguém tiver dúvida, alguma pergunta, poder acessar posteriormente e comentar. E aí a gente vai interagindo. Tá bem? Saludos ao Alfredo e a todos os amigos que estão aí compartilhando o vídeo. Muitas graças. E para quem está conectado, brigadão. Nos vemos em breve. Abraço a todos. Tchau. Tchau. Tchau.